Fala aí galera, tudo bem? Nós somos upmoto.com.br Galera, todo mundo pergunta para que serve a balaclava? A balaclava serve para o seguinte, ela tem algumas funções A primeira dela, conservar o capacete, a vida útil do capacete Você soa bastante na cabeça, na região do cabelo, no couro cabeludo E esse suor estraga o capacete por dentro, a forração, tá? E o EPI do capacete também A balaclava impede que esse suor chegue lá na forração e estraga o capacete No caso da mulher, para que serve a balaclava? Para não quebrar o cabelo, a mulher arruma o cabelo, coloca a balaclava O capacete vai entrar muito mais fácil na cabeça dela Sem quebrar o cabelo, né? Puxar ou até mesmo atrapalhar o cabelo aí A gente tem vários tipos de balaclavas aqui, tá? Na nossa loja, nossa loja fica na rua Pomplona 932 Nosso WhatsApp é 011-99806-7042 Vou deixar um link na descrição do vídeo para quem quiser ver E quem quiser comprar direto na loja, pode colar na loja aí, tá bom? Galera, vou pedir para vocês aí deixar um like no vídeo e seguir a gente, valeu? Tchau!